Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOVBATCH. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar, pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Nossa! Irmão, se eu pudesse, eu fazia uma só, que é cortar a pessoa só aqui e botar a nova. Porra! Porra! Agora a medicina não consegue ajudar o ser humano, velho? Porra! Tá maluco, velho? A medicina, velho, é uma farsa. A medicina é uma farsa, tá? A medicina, ele quer que você fique doente, quer que... Hoje tem submarino. Que que é isso? Calma aí que a Maju mandou um áudio aqui, velho. Deixa eu botar aqui pra vocês. Palmas! Vou aumentar aqui. Até o webcam, até o webcam perdeu o foco, tá perdido até uma... Ô, Linho, você tem certeza que é pra eu mandar esse áudio? Então tá, então eu tenho 10 segundos pra eu falar que eu tô morrendo de saudade que é pra você voltar logo, né? Mas ó, foco, foco, Linho. Que isso, gente! Maju, agora eu tô até suando, tá? Deu até calor! For... E aí...